Vamos nessa Vamos cantar então Quando te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Ao tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim O carinho de vocês Camadinho Vamos cantar E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou teu demais Ninguém te ama tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura É uma loucura A gente esquece E não tem hora e nem lugar Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Escuta um pouco Vai chegar o bicho, hein? Obrigado, meu Deus por isso Deixa eu tentar te explicar Amigos Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Mas se é assim É mesmo o fim Eu vou te dar Essa aqui do camadinho Toda time tem Dentro do quarto some Tudo é permitido entre a mulher e o homem Eu, você e o celular Você fez comigo como nunca fez Aceitou o convite e fez amor a três Mas é linda Eu, você e o celular Comecei a filmar, você tava inibida Mas foi se soltando e depois tá bebida Esse simpetize foi tirando a roupa Sexualizando, beijou minha boca Mas essa filmagem tá bem protegida No meu telefone da massa é mordida Tá guardada numa pasta pessoal Não abri com a senha, só com a digital Confie em mim Eu, você e o celular Quem sabe o que anda? Ontem de manhã meu celular tremeu O desbloqueado e ela acendeu Uma foto pelada Era você deixada Você prometeu, vai jogar, deu certeza Mas falou que o dia vai ser surpresa Uma foto pelada Era você sem nada Nós dois, amor é três Lá em casa Amado E eu nem sei direito de que jeito foi acontecer E nem vou tentar te convencer Nem que eu tentasse acharia uma explicação Nada que eu fale vai curar sua decepção Chuva de arroz Chuva de arroz Passa, chuva o quê? Deixa pra depois Pra quem merecer Ah, como eu queria ser Um carro certo pra você Um amor a dois Não se vive a três Mas foi como foi O instinto fez Meu corpo ser de outro alguém Por um segundo eu fui também Por um segundo eu fui também Vou levar a vida sem Alguém que eu não vi você E eu nem sei direito de que jeito foi acontecer E nem vou tentar te convencer Nem que eu tentasse acharia uma explicação Nada que eu fale vai curar sua decepção Chuva de arroz Chuva de arroz Passa, chuva o quê? Deixa pra depois Pra quem merecer Ah, como eu queria ser Pra você O instinto fez Meu corpo ser de outro alguém Por um segundo eu fui também Vou levar a vida sem Alguém que não viu você Eu gosto dessa também, tá? Eu gosto Vou a todos os lugares Te procuro pelos bares Quando o canto é minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até cariz Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho Se mandou ao vento E deixou no meu corpo Esse gosto de amor Por que você não liga e diz que está carente E faz amor sozinha quando nem mais gente O meu coração vai te esperar Até quando o dia balança Por que? Por que? Por que? Volta pra mim Por que? Por que? Por que? Se for um sonho lindo De um sorriso puro que você deixou Por que? Por que? Por que? Por que? Se levar Que? Por que? Se o seu amor Te amando eu vou E eu vou Só você Jorando que vai melhorar pra ficar Nossa senhora Só você implorando Vai me amar pra ficar Vai você sonhando Vai me enganar pra ficar Vai se iludindo É com força gente Vamos lá, vamos nessa canta aí O nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor deu, 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 deu O que tinha que dar, deu, deu, deu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor deu, 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 deu Nosso amor deu, deu, deu Vai você do atende Muito obrigado, meu irmão